Não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, pow! Salve, salve família, MC Negraia na voz, certo daquele jeito, mandando um salve pra CB, salve, salve, anota que boa! Hoje é segunda-feira, mas não tô de bobeira, já arrumei o kit e a bermada ocli, o celular tocou, era uma ligação, fui ver quem era e fiquei impressionado, era novinha do outro dia do bailão, tava me chamando pra fumar um baseado, na casa dela que hoje tá tranquilão, convoca as amigas, que eu chamo o fute parceiro, que a putaria começa, é logo cedo, que a putaria começa, é logo cedo, Acende o neguilê, fuma esse beque, pula na piscina, pra gente ficar relax, acende o neguilê, fuma esse beque, pula na piscina, pra gente ficar o que? Pra gente ficar relax, Hoje é segunda-feira, mas não tô de bobeira, já arrumei o kit e a bermada ocli, o celular tocou, era uma ligação, fui ver quem era e fiquei impressionado, era novinha do outro dia do bailão, tava me chamando pra fumar um baseado, na casa dela que hoje tá tranquilão, convoca as amigas, que eu chamo o fute parceiro, Que a putaria começa, é logo cedo, que a putaria começa, é logo cedo, Acende o neguilê, fuma esse beque, pula na piscina, pra gente ficar relax, Acende o neguilê, fuma esse beque, pula na piscina, pra gente ficar o que? Pra gente ficar relax, DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas, Hoje é segunda-feira, mas não tô de bobeira, já arrumei o kit e a bermada ocli, o celular tocou, era uma ligação, fui ver quem era e...